Vem, Habibs, da Rede Globo. Alô, você torcedor, faça que nem William Bonner. Abra o seu latão escondido e faça a sua festa. Vale tudo na emoção, vale tudo. Se agarre na frente de um caminhão, reze por um pneu, se ajoelhe na chuva pelo Brasil. É hora de pegar carona no jatinho do amigo empresário emprestado. É a minha última Copa do Mundo, narrando, depois eu vou me aposentar. E a Desirê já deu entrada em toda a papelada no posto do INSS de Londrina. E pra aquecer, eu quero ouvir eles, que eu sempre ouço. Vamos ouvir um som? Então vamos lá. Vamos ouvir o Aladum? Solta o Aladum, amigo. Olha aí. São danças arábicas. Dança, orienta aí.